A CIDADE NO BRASIL Peregrinar Peregrino é aquele que caminha em terra alheia, terra próxima ou longínqua, em busca da terra que lhe foi prometida. Anda nesta terra com a consciência de que o seu destino é o lugar onde está o seu coração. Aqui percorre os mesmos caminhos que Jesus percorreu, peregrino como ele. Detém-se nas mesmas paisagens que ele contemplou. Caminha nos seus passos, pisa as mesmas pedras. Caminha nos seus passos, escuta, vê, medita, sensua a terra que foi. A CIDADE NO BRASIL Ir à Terra Santa é uma viagem que não termina com o regresso à casa. A CIDADE NO BRASIL